Parece que hoje é o que se vê Violência e filme de sexo narrativo Uma vizinha de família Que vive em harmonia Uma grande piada Uma família da pesada Isso me lembrou um episódio do Jogando Fodasse O Jogando Fodasse Vocês estão vendo o Peter Griffin O Peter Griffin de Blackface batendo em criança Provavelmente vocês vão ter que ver o último vídeo É verdade Eu vou ter que dar um AQ aí Só pra tipo O povo não entrar nisso aqui completamente sem contexto A gente tá jogando o Peter Griffin de Blackface Vai que eles não percebem O Peter Griffin de Blackface Ih, caralho Dedilhada Que isso? É aquele cara daquele personagem Ih, já era mais Ah, mano É aquele cara daquele personagem Eu errei É o Rock Winkle É daquele filme Do filme que é na vida real, né? É... Que tem o Kenny and Kel? Tem o Kenny and Kel? Tem? Tem Ah, não, eu odeio esse filme agora Eu gostava, hein? Tu não gosta do Kenny and Kel? Tá beijando a boca, beijando a boca, beijando a boca Leva ele aí Uh, virei a cabeça dele ao contrário, mano Nossa, o tapa na cara Isso aí pareceu mortal, tá? Ô, falando nisso, o Kenny and Kel Ele tá falando aí O Kenny and Kel? Boca na boca, no trombone É uma pessoa só, é o Sandy e Júnior O Kenny O Kenny É Kenny? O Kenny? O Kenny! O Kenny, o Kenny O Kenny e Kel O Kenny e Kel Cara, não é por isso que tu achava que era Kenny e Kel É isso aí, um cara não morre, não Claro, pô, Kenny É um nome americano Um nome típico americano Kenny Kenny é do South Park Então O Kenny Não pode sair? Tem que matar esse cara, né? Ele tá botando a boca no trombone, mano Ele tá falando que Que a época lá que ele era ator, mano Diversas coisas horrorosas Tu não tá falando do Drake e Josh, cara? Tu tá falando do Drake e do Drake e Josh, cara Tu tá falando da porra do Drake e do Drake e Josh, cara Ele acha que é o Kenan Do Kenny e Kel Não, ele acha que é o Kenny do Kenny e Kel Não, se for isso, tu é louco Pera, pera Mano Eu não lembro Pera, pera, vou dançar com o dinheiro Caralho, os deuses dançando Pera, pera, vou dançar com o Deus Aí, ó Ganhei Porra, gente Você viu? Qual foi essa situação? Deus já havia dancido Na hora que ele... Isso me lembra daquela vez que eu dancei com o Deus É, exatamente Só que ele nem tava lá Eu queria saber Isso não é aquela vez que Deus dançou Nossa, mas então Peter com o Blackface É uma coisa única do game, rapaziada E tamo descobrindo aí Tu fala como se fosse algo positivo Isso aqui é uma coisa única, gente É uma coisa que ninguém lembrava Bom, não é nenhum de nós dois que comprou o jogo, né, Saico? Eu não comprei por essa cena específica Cara, não sei A gente ficou com surpresa quando apareceu Não, quando eu fiz o vídeo pro meu canal Eu não cheguei na parte que o Peter faz Blackface, mano Ah, mas foi jogando foda Cara, o pior é que o Saico, ele receitou esse jogo pra gente Ele falou que ia ser muito irado trazer Principalmente pela metade da gameplay ali Que ia ter uma revelação foda Ele falou que ia ter uma parte suprendente, mano Pô, eu não lembro dessa conversa O cara tá aqui no camisinhas? Mas se vocês falam, mano Eu imagino que eu falei, mas eu não acho que vocês iam falar só pra me foder, tá ligado? Não, não A gente provavelmente teve essa conversa aí É, provavelmente, então A gente só escolhe no Jogando Foda's séries que tem Blackface em algum momento Então, pesquise bem aí, vocês vão perceber essa nuance Tá, eu... tu concorda com isso aí, gente? É mesmo? Eu não sou lembrado, não Talvez no Postal tinha No Postal tem? Tem? Eu não duvido Eu não duvido também, mas tem Porra, o do jogo que eu menos esperava ter algo super pesado É o jogo de Family Guy do Play 2, mano Eu também, mano Que porra é? Isso é um choque, hein? Sério? Olhando o hotel agora Não, agora sim, agora eu entendo Mas eu tô falando, não esperava Cara, tá espancando um mágico de restaurante, cara Mas é um beat'em up aqui, ó Não imaginei que ele... Eu não imaginei que ele estaria... Olha a bundada Blackface, mano Carai O Blackface do Family Guy Mano, eu acho que se eles botassem esse nome aí Eu acho que eles já tinham sido... Arrebatados Arrebatados na época Arrebatados na época Family Brother Caralho, que demora, mano Tá bom, acho que a gente não precisa fazer outro episódio falando da Blackface do Peter e Griffin Só queria mencionar Mano, esse negócio roxo na mão do cara É camisinha do governo, mano É camisinha do posto Pior que parece pra caralho Aquelas roxas com amarelo Tá ligado? Idêntico Parece pra caralho Nunca viu, mas já sorriu Nunca vi, nem comi Eu só uso pra dar Músicas do Zeca Pagodin Caralho, que demora, velho Caralho, os caras só ficam se mexe clicando, mano Sabe o que é o pior? Não parece que ele tá tendo efeito Os todos porrada Pois é Tipo Cara, mas então o que? A porrada pega bem, mas não parece que o cara vai morrer nunca É, ele só tem vida infinita Acho que é isso, hein Peraí, deu bom Eu tenho que lembrar os combos, peraí Caralho, quadrado, bola Mano, mas aí, por falar Que combo, cara Tem combo, mano Aqui, ó, moves É, pior que tem, é Porra, olha esse combo Quadrado, bola, quadrado Caralho, só com o mão Aí, ó Quadrado, bola, 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 quadrado Aí, esse aqui que eu ficava fazendo Uou Isso é foda Nossa, mano Eu quando era recreio da escola, eu dançava assim, mano Olha o diabo Ele tava no chão andando, tá ligado? Urra O diabo explodiu Mano, não, 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 não O diabo morreu direto E é um cara qualquer, demora O diabo não tem poder aqui, não É, rapaz Ah, moleque Ah, você é sugado Ai, caralho 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 Que porra é essa? Meu Deus, os ratinhos É os ratinhos Que merda é essa? Mostrou o sombra e agora é o ratinho Olha, você não tá perdendo vida batendo neles Essas pizzas não me dá Ah, essas pizzas me dá Me dá um rodeio É o super poder pra tu poder fazer aquele rodeio bizarro que tu tava querendo fazer ali Caralho Não, mas isso aqui, né Isso aqui é o nosso poder, não Isso aqui é o nosso poder Aí, a vida Sai do meio Os ratinhos roxos Sai do meio Sai, fila da... Mano, isso daí com certeza é o bastidores do SBT, cara O ratinho mordiscando um monte de gente no inferno É óbvio É óbvio Vocês acham que não? Aí ó, ratinho de várias cores Pô, segundo jogo polêmico e com blackface que a gente joga aqui no canal E que vai pro inferno, mano Qual que foi o primeiro? Postal Onde que postal tem? Em que momento? Cara, então... Eu não lembro não Cara, eu não vou falar porque vai ser incriminador, tá ligado? Pro canal jogando foda-se, tá ligado? Caraca O ratinho mordiscando um jogo que tem whiteface também, tá? Pera, isso daí foi ruim pra nós? Parecia o... Eu acho que era pra acontecer O Paul Blight Malcop Paul Blight Paul Goulart? Que... Ô, ô, o Lucão O que é isso? Ah, ele tava loucão no... Tava loucão no... Ô, o esquizo Caralho Ele tava loucão de... De que bota? O queixo dele Ah, não, agora vai só os indígenas Olha isso Olha a cara dele O nariz dele Olha o nariz dele, é uma glande E aí tem duas bolas no queixo É uma pica esse tempo todo É uma pica Nossa, meu irmão Isso aí é o que você aprende vendo o vídeo de mensagem subliminar nos desenhos Nossa, o que loucão Cara, não, mas é uma pica demais É uma pica demais Mano, ele tem uma ossada Olha isso Ele tem uma ossada de pica Ossada? O que que tu tá falando, mano? Estrutura é óssea? É, a estrutura óssea dele é de rola na cara Ossada parece uma formida Vou comer uma ossada ali Se eu não me engano, ossada é quando é tipo um corpo, só ossos, assim, é como chama Ossada É, nunca ouvi isso É, tipo uma ossada de dinossauro, tu encontrou vários ossos que pertencem ao corpo de um dinossauro Ah, é porque o GM é ser médico, por isso que ele sabe dessa É, eu vou julgar muito bem Mano, esse... ele bate qualquer coisa, é pinball isso aqui, ele vira pro outro lado Parece aquela parte do crash Cara, o jeito que tu fala assim, parece que tu não tá gostando das partes do Steward Bate aqui ó, bate aqui ó, é horrível essas partes de nadar Mano, a parte do Steward é as melhores, mano Qual é? Quais as tuas partes favoritas até agora? Ahn... Acho que é... Virilha... Quando não é essa parte aqui, eu gosto da do Steward, porque tem arminha Ele pode... Caralho Mas fora... Tá, mas infelizmente só tem essa parte aí pro jogo É, nesse momento tá só essa parte mesmo Cadê? É, tem que ir aí, pisar Tu... tu... tu se armou aí? Tu se armou? Hã? Como assim? Mano, tu apoia armas? Tu tá falando aí que se apoia armamento? Quero saber se tu tem arma aí em casa Mano, fica quieto, eu vou baixar o jogo um pouquinho mais aqui Que isso? Pergunta seríssima Pergunta seríssima, cara O que que tu quer que eu responda? Vai, que eu tenho uma arma em casa? Que isso? Agora recorda aí, gente Fala que eu tenho uma arma em casa Não, tu quer que eu fale que eu tenho? Eu tenho uma arma em casa Se eu tivesse o áudio perfeito Se eu tivesse o arma em casa Se eu tivesse o arma em casa Eu ia usar o tempo inteiro pra ameaçar o Giamma O que eu não faço Tem uma Glock de código raspado? Não, eu tenho um Airsoft Mano, ele gravou um vídeo raspando a Glock Nem é do Ícaro, inclusive Tá, eu tenho uma Glock Só incriminando o amigo Mas eu tenho uma Glock do... Glock não Aí, beleza Já temos um Cyclocke Tem uma Glock Tem uma arma em casa Eu tenho um Airsoft de Glock do Ícaro, mano Que é uma arma real, né, no caso O nome dessa arma é ridículo, né Parece o nome de um Alien Glock 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 Parece o nome de um Alien Que teria um queimório Glock e Borgs Glock e Gorgs É, então Uma coisa ridícula, assim Nossa, olha os anticorpos Você viu? São os anticorpos lutando Ah, cala a boca, vai Explica pra gente, mano Já que tu é médico Anticorpos é o que serve Pra defender a gente De doenças Dos corpos Errados Daí se chama camisinha Ahn... Onde? Tá falando que filho é camisinha Quer dizer, filho é doença Cara, já viu algum cara dizendo Ah, não é doença Mas fode a vida do cara igual Ah, é meio doença Do cara Da mulher, não É do cara É da mulher Mulher, sei lá Não tô lá pra ver É, normalmente Até foder a vida dela Já foi embora o cara Porra, cadê a porra do botão, velho? Depois de estudar a biologia Acho que não Acho que eu só tenho que achar Depois de estudar a biologia Você vê que engravidar, mano É parasitismo Ah, você pode ter que chegar Que que é isso, cara? Eu acho que é só Algum canto Eu tô na biologia Cara, eu ia falar um absurdo Agora, enquanto você tá focado aí Engravidar é parasitismo Eu acho que é pro outro lado Sim Eu acho que é pro outro lado Não, eu acho que é isso Você tá voltando, hein Não, mas será que não tem que apertar E sair correndo? Gente, não sabe de nada Ali, ele é lá em cima É, aqui, ó Aí, ó Ó, mas dá pra acessar pelo outro lado Não sabe de nada Onde que é acessar Você vê esse jogo de cabo a rabo Aí, ó Dá pra subir por aí Você já jogou isso aqui, né? Essa parte? Fechou Claro, por isso que eu tento De biologia Beu bom, caralho Entrei no último segundo O quê? Por isso que eu manjo Tanto de biologia, tá ligado? Ô, Jean, mas fala sério Aqui comigo, um segundo É por isso que tu não transa, mano Porque tu é cheio de Anticorpos Iiiiiiii No more, drop the gums Cara, se eu não transo O Raul não vai na casa dele toda semana, viu? Respeito Qual é? O papo é esse Caralho, e esse sim? Se eu não transo tem a ver Com o meu respeito à Bíblia Que pelo visto Está faltando de meus parceiros Tá, e tu vai casar? Tu vai casar? E tu vai casar? Ô, Jean, eu tentei por várias vezes Sou casado com a minha fé Nossa, que ridículo Ele foi mal, rapaziada Tô de sacanagem Se alguém realmente acredita nisso Ah, isso Tô de sacanagem A nós outro Não precisa falar Ô, Bleed O robô do Futurama Uêuuu Tem trodene Do robô do Futurama Olha a urina É, e ele é um mar de mijo Nossa, mano É, é todo mijo Que ele juntou a vida inteira, né Que isso? Mas não falam que ele não cria mijo, né? Ah, mano Que dá pra criar um robô Que cria mijo Dá Mijo dá pra facilmente Se criar em laboratório Quando eu ficava com sede Na época que eu estudar biologia, mano Tá maluco É tudo biologia Pura ciência Por que não vota pra faculdade? Larga essa vida A gente tá dentro de um corpo humano, cara Ah, não Mas tu não chegou a iniciar a faculdade, eu acho, né? Ah, é verdade Ou foi só o... Porra, não Glória a Deus, não Uma puta... Mas era a faculdade de biologia? O cara mandou uma diz agora Que isso Faculdade não se... Tu não chegou nem a iniciar a faculdade Eu perguntei Eu nunca nem lembrei de ensino médio Ele tá melhor que eu Faculdade é atestado de idiota Faculdade é atestado de idiota É verdade Mano, mas... E o que é melhor? Ah Ser Uber ou ser... Ser gigolô? Papo reto Pior é que se pau de anto Só que pode ser Uber Acho que tu não tem carteira de motorista É, não tem Nem pretendo ter Ah, precisa ter, mano Caralho, não vai ter? Eu não pretendo, não Não ligo muito, não Eu ando pensando esse ano em tirar Porque eu ando começando a pensar em... Emergência Em qual situação você dirigiria? Tipo, vai que a... Vai que a Rose quer sair pra um passeio, tá ligado? De noite Que isso Eu acho que carteira... Aí tu vai ver É por isso que eu já tirei minha carteira, né? Pra dar drive-by em certas pessoas No caso, eu acho que pra mim Só funcionaria pra emergência Mas quando que tu precisa de uma emergência? Quando que... Não, pensa O que que é uma emergência? A gente tem uma ligação no Whatsapp Piririm, piririm, piririm Alguém ligou pra mim É minha isca Sou eu, Rose Cósmica Mandei a isca Ah, velho Estou aqui pra te chamar para... Puta que pariu Puta que pariu Acho que tu vai voltar de lá de trás Nossa, vai te falar Ai, ai, ai Ai Que jogo de merda Não, mas agora tu vai mandar bem Puta, tu tá mandando... Não, tá mandando bem Não, eu vou pegar uma vida aqui na frente Pega a vida, pega a vida ali Eu não Vou pegar essa aqui, ó Boa Aham Cara, mas então O mundo aí das diz De novo isso? Não, que eu não consegui continuar, né? O raciocínio O que que tu ia falar? Cara, o... De carro Gente, eu tenho uma pergunta Cara, não Se o Jean fizesse Se o Jean fizesse Uns vídeos, assim Sobre entretas do hip-hop Cês veriam? Deixa aí nos comentários Se você veria o Jean falando Sobre qualquer coisa Óbvio que o povo vai falar Que vê Mas aí tu vai postar um negócio Que o povo vai ver O povo não vê Cês veriam Cês veriam o cu do Jean abrindo assim Com o metócio de vidro Pera que eu acho que o povo veria O Jean falando de qualquer coisa Cês veria também Mas será que Todo mundo vai ver? Eu acho que é E acho que fudeu, hein, Sérgio Mas pra pôr onde? No JF? Ou no canal dele? Ele aqui no canal dele Não, no canal dele Eu vou fazer um Mano, o meu canal vai virar Sobre trap, mano Não tem jeito Falar sobre Rafa Moreira Obrigado Mudança de De conteúdo Mais brusca Sem nenhum contexto A caixa Ele abre a caixa E tá uma foto Do Rafa Moreira dentro O tempo todo Era isso Que tava dentro da caixa Porra Deveria ser isso, mano Pior que eu sei que é um dildo, mano Era pra ser o Era pra ser o Derek Tinha o Derek Dentro da tua caixa? É A cabeça dele Dançando, faz a pose Faz a pose Dentro da minha caixa, mano Cara, eu tenho certeza Que o que tinha Era o dildo Que tu recebeu Na caixa postal Aquela vez Então Eu podia terminar Assim com a gracinha, né Mas eu falei Ah, não Eu te dei uma ideia boa Qual era a ideia Eu não lembro qual que era Cara, era uma parada Sobre beijar um cara, mano E gravar, mandar pra ser Eu não entendi Era ideia boa, vai Isso me lembra de histórias Não sei porque eu coloquei Assim essa frase Que horror Isso me lembra de histórias Isso não me lembra de nada Isso não Não me bateu nada aqui Não sei Não consegui lembrar de nada Ai, meu Deus Essa urina é perversa Não, mas então Isso me lembra de histórias Ah, mano O Drake lançou Aquela música lá com a IA Mano, aí do nada Depois de duas semanas Chega o Kendrick Só corre pra porta Só corre pra porta Com a melhor diz Já feita Qual? O Euphoria 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 Aquela série Então Euphoria Euphoria Ele pôs o nome da música De Euphoria Aí se você for ver O Drake Ele é Produtor executivo Da série Euphoria Então é pro cara Pesquisar Drake Euphoria Aparecer a diz Do Kendrick Ah Cara Essa foi maligna Mano, aí Velho Na diz É, mas alguém sabia Dessa Dessa informação? Agora não sabe mais Ele garantiu De ninguém mais saber Eu acho que quem vai saber É os fãs dele Eu acho que é esse o ponto É, o Jean Por exemplo Eu sei Eu sou brasileiro Ah, mano Tu perdeu? Peraí Não, hell no Ah, tu tinha que chegar Antes do cara Ah, eu tenho que matar ele Eu tinha que matar ele Era pra eu ter atirado Foi uma corrida, né? Eu cheguei antes dele Só que eu não matei ele Nossa, mano Mas nessa diz Cara, meu Deus Ele acusa de muitas coisas Ele tá na e-acusa? Cara, praticamente Ele manda assim Umas acusações Umas ameaças Tá ligado? Antes daqui sair Já vai ter saído Tipo, outra diz Vai estar totalmente desatualizado É, não Mas é importante Ver o negócio Será? Acho que é 10 dias agora É, 10 dias agora Ah, não Já vai ter saído Provavelmente a diz Do Drake E eu espero que Que seja bombástico Ah, não Vai ser horrível Não, vamos ser sinceros Só diz do Drake Que não vai estar com nada Cara, eu não sei nem Se ele vai ter coragem De soltar Então A pochou Foi boa É Mas a do Kendrick, mano Isso só não foi piada Que eu odia Que eu comi a porra Helen Keller Uou, a boneca de Flávio O que é pra fazer? Ih Essa não é uma mulher cega? Tu tem que responder Ah, era isso É realmente Helen Você está dentro das bolas Acho que ela é Segue e muda Você está dentro das bolas Tem uma música do Bo Barnham Muito antiga Que fala dela Ela é famosa Sempre citada Isso que eu não gosto Dessas coisas americanas Só tem referência americana Ai meu Deus Eu não gosto de São Paulo Eles fazem a mesma coisa Só referência paulista? Uhum Todo paulista Ficou soltando um monte de rua Assim como se alguém soubesse Onde é que é É, isso daí Queria ver uma música De sei lá De De Arroio do Padre Citando as ruas De Arroio do Padre Queria ver se alguém Arroio do Padre? Ah, entendi A piada desse Desse minigame É porque Não seja pego Ai tu fica falando Marco E ela é pra falar Paula Só que ela é surda E cega Ela não consegue Te pegar mesmo E eu consegui perder Porque eu fui pra cima dela E tu foi Na primeira vez Eu perdi Ai, dá pra ver Nada, velho É os testículos Do Peter Griffin Paula é bom E o vídeo acabou Ai, ó O que acontece Que? Deixa o like Deixa o like Desargar Tudo de bom 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 Não pegue Que lego de gork Montando ela Queira Precisa a lenha Tá de perna aberta Senta e feio Que cheira o meu peiro Hoje eu tá revelando Como de volta Deixa o like Não dá de amor É que o do like O que vai embora Esconde o mandalho Noiva e corta Faça o ócum Bessa na cara Manda o chão Fina que é uma safada E ela quer retoma na cara E ela quer retoma na cara Entrou em modo de ataque Quando viu a urina Virou Eu vou botar com chupada Fazer um maco Sumando um beck Quando eu tô com o rossolo No lado gostoso Eu vou passando o cheque Vou pedir um iphone Passar maionese de pau No meu mac O ioda me pegou de jeito Veio curtindo e com o butt plug Dedou meu cu e pegou no meus peito Esse ciência O diabo é the nut Está mais com o maca Só bizarro e se esquete Que não mete a piroca em lata Esse é o J.R.C. Na moral Na moral que cês tão falando Que a minha saga Star Wars Está sendo feita Com brinquedos no espaço Ah não Ah não Porra Como levo a sério Brinquedo no espaço Um adultério Demerito Virou palavra de lego Legal essa saga Peta que é legal Que eu bateram no alé Enquanto o Humbaya Fica só lua besta Caminho na cantina Fazendo uma velha Fazendo mais filmagem Com mais merda Quem pega os bala Esses caras não prestam Bac espacial Ganja nem origem Família Skylight Comedor de prima Bem-vindo Fudida Se a nossa vida Já vai deixando o seu light Jatada de leite É o hype Se for membro Parceiro tá demais E tu se entrou Mano eu digo jamais Ei parceiro Daite Veio do preço Jumbo Sei por que Bora cobrar Esses caras O que to querendo Paga pra ver Geral querendo pegar Minha mãe Isso aí é nada a ver Que olhar Esse mano Daite Veio E agora até você Ah não Aí não